Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili vem dançar Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Gira-me lá Gira-me lá Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Juve e tromba Juve e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Mamãe e papai Mamãe e papai Assistindo Gira-mele Os seus filhos aprendem Nomes Frutas Verduras Legumes E muito mais Educação e diversão É com a Gira-mele Mili 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 Beijos Pra você Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilha Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salidão Dentro dele Dentro dele Mora um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque Tu roubaste O meu também Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilha Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salidão Dentro dele Dentro dele Mora um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque Tu roubaste O meu também Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos Para você Olá milha amigos Vamos juntos Aprender o ABC Então embarque no trem E venha viajar Pela transsiberiana E transmongoliana Mili Mili Beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K Ele, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A, B, V, 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 V Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K Ele, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver meus ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now eu quero ver meus ABCs Next time won't you sing with me Now eu quero ver meus ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha Obrigado.